RENOVA-ME, SENHOR JESUS RENOVA-ME, SENHOR JESUS Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser curado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti O mundo é perplexo, anexo de nós mesmos De onde você veio, é pra onde você vai RENOVA-ME, SENHOR JESUS Já não quero ser igual RENOVA-ME, SENHOR JESUS Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser curado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti RENOVA-ME, SENHOR JESUS RENOVA-ME, SENHOR JESUS RENOVA-ME, SENHOR JESUS A CIDADE NO BRASIL